Estamos em live? Estamos em live? Estamos em live? Peraí, dá pra ver? Estamos em live. Eu estou aqui no canal da... Estamos em live? Peraí, dá pra ver? Aqui está... Estamos em live? Eu estou aqui no canal da... Peraí, dá pra ver? Estamos em live? Eu estou aqui no canal da... Peraí, dá pra ver? Estamos em live? Eu estou aqui no canal da... Peraí, dá pra ver? Oi? Tudo bem? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou lá. Tudo bem? Tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E assim ficou pronto. 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 E aí 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 porque se ele é um geado ele gira não sei se ele é um geado ele tem que gear assim como se a filipneto tem que xigar como se fosse filipneto ele tem que xigar então se ele é um geadinho ele tem que gear mas deu sentido o que é que não faz sentido mas não faz sentido é o nome dele então o que é que ele chega a todos quer dizer que ele não gosta do canal então não sei se deve falar não faz sentido porque faz sentido entendeu o que é 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 fazer chorar porque eu vou chorar cara se você estiver vendo essa live você não vai fazer um retardador porque você poderia estar vendo alguma coisa legal mas você está vendo uma bosta dessa tipo minha prima, minha prima deve estar vendo isso agora pois será feio e não tenho e tenho certeza que não tem nenhum comentário isso é a piagem do justinho do mundo vou chorar boa minhas irmã ta falando pra não ficar triste. Sabe o que eu vou fazer? vou mandar ela cala-boca ó ó ó ó ó até aquela, aquela a boca ó ó ó ó ó aqui tava um barulho do... foi só mandar minha irmã cala-boca que ó ó como ó o barulho ó agora eu vou agora eu vou botar aqui um somzinho pra mostrar como ficou minha casa depois que minha irmã cala a boca Ó, 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 vou ficar caladinho pra dar pra vocês ouvirem o som, é, do ambiente Ó, 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 o som do ambiente, ouçam o som, o som, o som, o som, o som Tá ouvindo? É, é esse som que fica no ambiente Ela não consegue ficar calada Isso é muito ruim Tipo, você tá... Vamos lá, vamos ver Você tá lá, tomando banho Aí aparece sua irmã e começa Eu quero ir pra um... Eu não sei o que que eu falei pra ela Eu não sei o que que eu falei pra ela Mas ela não sei o que, ela diz isso Eu acho E minha sovelha é doceira Eu vou fazer as espadas Vocês são muito fracas Mas eu preciso de uma espada Aqui de noite até os carinhos fortes Eu uso... O cara já mata doma Eu tenho medo deles Eles são maus comigo Eles pegam minha carne Me matam Isso sangra muito, cara Mas eu não quero falar não Mas eu sou... Mortão Eu não acabou Eu sempre revivo E mesmo tá falando um bocado de bosta aqui Ela vai bater nela Posso bater nela Se alguém me der permissão nos comentários Uma pessoa eu já mato ela, viu? Porque eu bato nela Tinha uma pessoa Marice, comenta aí dizendo que eu posso Por favor Se você estiver vendo Agora eu vou... Ah, peraí, eu não tenho nem o que falar Isso, irmã, começa a falar Ai, eu cala a boca, menina 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 Minha mãe Ai, ela fica triste Ai, ela começa a chorar Ai, eu me dito Ai, eu tenho que sair do... Ai, eu... Sair do banho pra lá E pra bater nela E ela fica... Ai, ela chora Pô, que eu sou muito feio Isso faz tão sentido Se alguém disser que aqui Isso não faz sentido Eu vou bater em vocês Porque vocês não falam no canal do Filipe, né? E Filipe não é todo dia todo Então, ele dá ver o dia ao canal Então, você tá fazendo isso pra um cara Que vai odiar pra você fazer isso, então É Gostem do clima do Filipe Neto Aí ele vai... Como ele vê tudo Tipo, se o Filipe Neto gostar de um filme É o melhor filme do mundo Ah, e agora Vamos... Para a parte da gente te encomendo Se você... Ó, se vocês quiserem me dê um... Bostem um comentário aqui O que eu posso bater na minha irmã Isso... E se alguém... E se alguém... Isso pra melhorar... Ainda digam que a minha mãe deixa Me mata dizendo que se você... Pra vocês escolherem... Se fala... Vocês podem escrever no comentário... Bate em Vitor... Vitor bate em Juliana Vocês escolhem... Me escolhem... Eu sou bonito... Eu sou bonito... É verdade... É verdade... Por que vocês tão rindo? Ah, tá vendo... Eu sou bonito... Eu sou bonito... Eu sou... Eu sou... Eu sou, né mãe? É, filho... É, você é filho... Você é filho... Você é filho... Você é filho... Tá vendo? Eu sou bonito... Bonito, gente... Tá, eu vou voltar ao jogo... Tá, vamos, vamos, vamos ver, vamos, vamos ouvir o relógio, não. Bom, bom. Se estiver travando muito a live stream, se alguém estiver vendo, né, por favor, tira. Deixa eu ver aqui os comentários no vídeo. Comentários no vídeo. Comentários no vídeo. Ei. Eu vou parar o vídeo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, vai ficar um vídeo. Ei. Tá bom. Tá bom. Tchau.